Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido para restabelecer repasse do Ministério da Saúde a município que não possui médico. O município de Viçosa, no Rio Grande do Norte, está sem receber a transferência de recursos destinados a programa de saúde desde fevereiro deste ano. Isto porque a única médica ligada aos mais médicos pediu desligamento do cargo. Para o município não se justifica a suspensão do repasse mensal de cerca de R$ 25 mil em razão da ausência de médicos no local, pois a responsabilidade pela designação de um novo profissional seria exclusiva do Ministério da Saúde, já que a gestão do programa Mais Médicos é de competência do governo federal. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, destacou que a Constituição Federal prevê a autonomia dos municípios para realizar concurso público e que, em situações de urgência, também é prevista a contratação temporária de profissionais. O mérito do mandado de segurança será analisado pela primeira sessão.